Música Fala galera, eu tenho uma mensagem especial pra você hoje. Um dos personagens do quarteto fantástico é o homem elástico, que ao mesmo tempo é o líder do grupo e também um cientista, com uma mente brilhante. E depois de ser atingido por uma radiação forte, ele descobre que seu corpo tem a capacidade de expandir-se ou retrair-se segundo a sua vontade. É como se ele fosse de borracha. E assim ele usa esses poderes para defender a sociedade. Uma das coisas que podemos aprender com um homem elástico é sermos mais maleáveis com as pessoas. Não agir de cabeça quente, tentar compreender a situação da outra pessoa, se colocando no lugar dela. Deus mesmo foi tão bondoso no trato conosco que deu seu filho para que pudéssemos ter a vida eterna. Sejam maleáveis uns com os outros. Pense nisso. Um abraço e fique com Deus. Música Música